Bem-vindos a mais uma live do Conhecimentos da Humanidade muito especial. Estou muito ansioso porque sou grande fã desse incrível cara que está aqui hoje, Marcelo Gleiser. Léo, boa noite. Boa noite Marcelo, boa noite Bruno. Marcelo, muito obrigado por estar aqui hoje a noite conosco. Imagina, é um prazer estar com vocês, muito legal, o tema é excelente, então estou animado também. Que bom, que bom. Se você viveu em Andrômeda, em Próxima Centauro, em algum desses lugares ultimamente e não sabe quem é o Marcelo, o Marcelo ele é físico, ele é astrônomo, ele é professor, escritor, já até se aventurou como roteirista, né Marcelo? Sim, com cacadinho. Boa. E hoje reside aí nos Estados Unidos, onde você é professor da faculdade de Dartmouth, é isso? Aham, é isso, uma das universidades. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. E o Marcelo já teve suas experiências na TV, teve uma época que você apresentava um programa no Fantástico, era o Poeira das Estrelas, não era isso? Isso, eu fiz uma série de 12 episódios chamado Poeira das Estrelas, que conta um pouco a história do universo e depois a gente fez uma outra chamada Mundos Invisíveis, que conta a história da matéria, que aliás, fala a beça de física quântica como a gente vai conversar hoje à noite também. Boa. Marcelo, eu estava dando uma olhada na tua biografia e eu reparei que até pelo teu sobrenome você vem de família judaica. E a gente nesse meio cultista, a gente fala muito de Kabbalah, fala muito da tradição judaica, muito ela influenciou o cultismo ocidental. Você teve esse contato na tua família, de alguma forma, ou através de um rabi? Isso aconteceu ou nunca aconteceu? Sempre foi uma coisa apartada? Como era isso para você? No meu caso, não aconteceu. Quer dizer, eu nunca fui um grande estudioso da Kabbalah e ninguém na minha família também levou esse tipo de estudo muito a sério. Eu diria que eu fui um adolescente místico, mas não através da Kabbalah, através das minhas próprias leituras, das minhas buscas por sentido, etc. Então, é algo que eu tenho os livros, estou aqui na minha frente e tal, mas eu preciso ainda ter tempo para estudar eles. E alguma filosofia, alguma coisa que te levou por esse caminho? Não, com certeza. Filosofia eu diria que domino bastante razoavelmente. Então, é uma coisa que eu escrevo muito sobre nos meus livros, nos meus ensaios e tal. Então, tanto a filosofia ocidental, desde os pré-socráticos até a filosofia moderna do século XX, agora do século XXI, quanto a filosofia do Oriente, da Ásia, principalmente. E uma das coisas que eu fiz muito na minha adolescência foi estudar taoísmo e budismo. E eu continuo, hoje, ainda um leitor bastante sério e pratico meditação. Então, eu tenho uma afinidade com o budismo bastante grande, vamos dizer assim. Bacana, legal. E a física? Quando aconteceu a paixão pela física na vida? A física foi uma coisa que realmente veio na adolescência. Eu sempre fui aquele garoto que... Eu não era aquele cara que consertava rádio quebrado, televisão, aquela coisa técnica. Eu era mais o garoto das grandes questões, o que ficava enchendo o saco dos páginas. Por que o céu é azul? Por que tem arco-íris que depois chove quando chove e quando tem sol? E por que a lua brilha daquela cor? E por que a lua fica minguante, crescente? Então, essas eram as perguntas que eu fazia quando era garoto. E meu pai, coitado, era dentista, então ele ficava meio enlouquecido. Então, o que ele fazia, ele me dava livro, entendeu? Ele ficava me dando livros para ler e, através dessas leituras, eu comecei a ler livros do Carl Sagan, que foi um cara muito importante, do Einstein, que também fez muita divulgação de ciência, coisa que pouca gente sabe, e de vários outros grandes físicos, principalmente, que escreveram livros para o público em geral. E isso daí me abriu a cabeça para esse outro lado. Porque eu tinha um lado, o gancho místico, vamos dizer assim, aquela coisa, existem forças invisíveis no universo, das quais a gente não conhece, não tem controle sobre, e o lado da física em que existem forças invisíveis no universo e a gente pode compreender muito delas, talvez não tudo delas, mas pelo menos muito delas com essa metodologia científica. Então, eu acho que esses dois lados sempre foram parte um pouco da minha personalidade, da minha busca e, na minha pesquisa em física, eu não sou o cara que trabalha com física dos materiais, que vai fazer um chip mais rápido para um computador, para um iPhone. Eu trabalho com a origem do universo, a origem da vida, a origem da simetria da matéria. Então, são perguntas, vamos dizer assim, obviamente fundamentais e bem mais antigas do que a ciência. São perguntas que as religiões de todas as culturas que a gente conhece, não da simetria da matéria, mas da origem da matéria, com certeza, já se fizeram. Excelente. Deixa só, me dá licença, eu vou focar a minha cara aqui de novo, que sumiu. Pronto, voltou. E aí eu queria convidar todos a... Aqui na descrição do vídeo tem o link, fica mais fácil para quem está aí no tablet ou no celular, na TV fica um pouco mais difícil, mas o canal, o Marcelo tem um canal fantástico, incrível, que vocês podem ir lá e prestigiar, assinar, é sensacional. Também na descrição do vídeo aqui tem alguns livros que ele publicou, ele tem alguns livros, e vocês podem dar uma olhada aqui, sensacional. Então, vale muito a pena. Especialmente um que foi publicado em 2015, que é o Ilha do Conhecimento. Eu acho que esse livro é muito bom para a galera que quer entender física quântica, matéria, não é? Sim, ele... Na verdade, eu sugiro dois. O primeiro de todos os meus livros chamado A Dança do Universo, que é um livro antigo, mas que conta toda a história da física, da cosmologia e da física quântica meio em detalhes. E aí o Ilha do Conhecimento é um livro que vai mais no lado filosófico da interpretação da física quântica, o que significa esse mundo do mundo pequeno com seus mistérios e tal. Então, os dois, eu diria que os dois podem ser usados nesse sentido. A gente tem um grande fã seu aqui no chat, que é parceiro nosso, de vez em quando grava com a gente, que é o Rafael Arraes, e ele até comentou de comigo, fala, cara, eu sou muito fã, eu tenho uma edição antigaça do A Dança do Universo, eu sou muito fã dele, adoro esse livro, é um livro de cabeceira. Então, até um abraço para ele, quem está aí, até falando do livro aqui. Então, Rafael, um abraço para você, obrigado. O Dança foi o meu primeiro livro, eu já escrevi, já tenho 14 livros, eu acho. O Dança é de 1997. Então, você vê que eu comecei... É porque eu escrevia muito jovenzinho, moçada, não é que eu sou velho, não. Esse daí... Então, foi um livro que realmente mudou, vamos dizer, a minha vida. E nesse livro eu falo uma coisa que talvez para os seus ouvintes seja muito interessante, que é o que é a inspiração da ciência, de onde vem essa coisa de você querer dedicar toda uma vida a ficar tentando desvendar os mistérios do universo através da ciência. Então, eu conto a história de alguns grandes pensadores científicos, dentre eles o Kepler, que foi o cara que descobriu as leis do movimento planetário, e o Newton, o Isaac Newton, todo mundo sabe dele, que eram místicos racionais. Os dois, a motivação principal deles era profundamente religiosa, na verdade. Então, para eles, o estudo do universo era um estudo do que eles chamariam da mente de Deus. Então, eles acreditavam que o universo era produto de uma criação divina. Estou falando aqui do século XVII, né? As coisas mudaram muito desde então, mas esses grandes, vamos dizer assim, patriarcas do pensamento científico, eu diria que esse pensamento que eu chamaria de um misticismo racional, de que existe uma ordem matemática por trás de tudo que acontece no universo, e que a mente humana tem a capacidade de desvendar ao menos parte desse mistério, vem daí, aliás, começa lá na Grécia Antiga, essa ideia dos números. Você falou de Kabbalah, Léo, não é que eu não sei, eu conheço um pouquinho de Kabbalah. Então, o misticismo numérico e da representação simbólica do número através das letras do alfabeto hebraico que eu conheço. Esse misticismo racional, que é totalmente a assinatura da Kabbalah, tem uma representação no pensamento grego do expressocrático no Pitágoras. O moçada aí lembra do teorema do Pitágoras, do triângulo. Então, o Pitágoras era totalmente um misticismo racional, né? Para ele, a grande motivação de um filósofo era desvendar os mistérios da natureza através do estudo da matemática. E os caras inventaram umas palavras tipo harmonia, que inventaram palavras para os pitagóricos. Êxtase. Êxtase. Porque, para eles, o êxtase era você entender essa relação da harmonia entre os números e a natureza. Fantástico. A gente usa dentro do meio mais ocultista, o meio mais fechado, que é de onde até o Isaac Newton tem ali a sua participação, fez parte de algumas ordens e tudo, a gente usa muito ainda os conceitos pitagóricos para estudar a matemática do universo. É, a ideia das razões dos números inteiros, que eram que eles não gostavam de raiz quadrada porque não era um número inteiro, era um número inteiro, era um número inteiro, mas eles gostavam de um número inteiro, tipo dois terços, um quarto, isso era com eles. Vamos, acho que a gente já pode começar a entrar no nosso assunto. A gente combinou, conversou com o Marcelo aqui antes sobre tentar trazer um pouco dessa visão da ciência e falar um pouco principalmente do termo quântico, que é um termo que ultimamente tem sido usado até em bolacha no supermercado se deixarem. Outro dia eu entrei num lugar e tinha água quântica, eu não sei o que que é isso, mas tinha uma água quântica lá para vender e eu fiquei preocupado. Eu queria aproveitar e contar uma história que teve, rapidinho, Marcelo, a gente tem uns eventos que a gente faz eventualmente e tal, e um amigo nosso, astrônomo, bastante cético, foi e de repente ele ouviu alguém dizer, ai, a Bíblia é tão quântica, ele quase teve um treco no meio, ele ficou, aquilo virou um evento, e a gente começou a tirar sarro dele. Não, olha dentro da quântica, sabe, brincando mesmo. Então, enfim, é importante, a sua vinda é importante para o nosso público exatamente para isso. Vamos falar sério sobre isso? O que é? Tem ligação? Não tem? Por que as pessoas se utilizam? Aí tem gente que fala, ninguém sabe o que é. Não, sabe o que é. Enfim, acho que isso é muito importante. Ótimo. Eu acho boa essa peça, porque tem uma confusão gigantesca entre o que é realmente a física quântica e a maneira como ela é usada e abusada e estuprada pelos usos em vários lugares diferentes. Então, uma pequena história, talvez? Vamos lá como funcionou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Moçada, no final do século XIX, 1890, 1900, uma porção de descobertas foram feitas por físicos que desafiavam o conhecimento científico da época. Então, na época, a física era o que a gente chamava de física clássica, física mecânica, como as coisas se movem, como as coisas caem, a força da gravidade do Newton e as ondas eletromagnéticas, né? A luz, as cores, o magnetismo. E basicamente era isso. Então, você tem essas duas. E também tinha o estudo do calor, a chamada termodinâmica, né? Como que as coisas esfriam, como que você consegue construir uma máquina a vapor, isso tem tudo a ver com a revolução industrial sendo importante na física e tal. Então, esse era o conhecimento. Portanto, um dos grandes físicos na época, em 1903 ou por aí, que era o Lord Kelvin, ele falou o seguinte, cara, a física acabou, entendeu? A gente já resolveu todos os problemas. Tem mecânica, tem eletromagnetismo, tem termodinâmica, tá tudo certo. Agora é só acertar os pontinhos, entendeu? E, de repente, aumentar a precisão. Só que essas descobertas, raio-x, radioatividade, a descoberta raio-x em 1895, radioatividade em 1896, como a Dami Curi, etc. A descoberta do eletro em 1897. E tinha um outro negócio, a radiação de corpo negro, que não dá tempo de falar, mas que também desafiava o conhecimento. Você tentava aplicar a física clássica para entender essas coisas e dava tudo errado. E foi uma crise existencial, entendeu? Foi uma coisa extremamente dramática. Porque e agora? A natureza está contando uma história para a gente que a gente não está entendendo. Porque os laboratórios estavam dando esses resultados que eram misteriosíssimos. Então, surgiu essa necessidade meio que forçada, goela abaixo dos físicos, de pensarem de um outro jeito sobre a natureza. E esse outro jeito de pensar sobre a natureza, nas primeiras três décadas do século XX, então de 1900 a 1930, é o que a gente chama hoje de física quântica. E o que ela faz? Ela descreve a física do mundo muito pequeno. Então, o que eu chamo de muito pequeno? Eu estou falando aqui de coisas que são completamente invisíveis aos olhos. quânticos. Então, estou falando de moléculas. Por exemplo, as proteínas do seu corpo têm um comportamento que é entre clássico e quântico. Mas quando você começa a ver... Mas espera aí, as proteínas são feitas de um monte de átomos, né? De carbono, oxigênio, nitrogênio. Você vai tentar estudar o comportamento desses átomos, você realmente tem que mudar a sua história e começar a usar, então, a história da física quântica. E o choque é o seguinte. No mundo clássico, tem vários, mas se eu começar com um deles, isso vai explicar por que a física quântica foi apropriada como uma coisa meio esotérica. Porque ela é um lado extremamente misterioso. Então, é meio fácil fazer esse gancho, vamos dizer assim. A física clássica é uma física que tem determinismo. Ou seja, se eu conheço o estado do universo nesse momento, se eu sei onde a Lua está agora, eu posso calcular exatamente onde ela vai estar daqui a mil anos, daqui a dois mil anos, daqui a três mil anos. Por isso que astrólogo, quando faz mapa astral e quer fazer as projeções para o futuro, é só rodar um programinha no computador porque as órbitas planetárias são uma máquina. Física clássica, determinista. Mas quando você vai de um planeta, ou de um carro, ou de uma maçã caindo no chão, para um elétron girando em torno de um núcleo atômico, as leis mudam. As leis da física quântica não são iguais às leis da física clássica. Então, em vez de você ter aquela coisa do determinismo, eu sei como prever o futuro, a ideia da física como oráculo, vamos dizer assim, eu posso prever o futuro. isso não acontece mais. Você só pode dar o que a gente chama de probabilidades de onde as coisas vão estar e qual a energia que elas vão estar. Então, o que é um elétron? Cara, a gente não sabe o que é um elétron. Antigamente falavam que o elétron é uma bolinha que tem uma bolinha de gude, que tem uma carga elétrica negativa em volta do núcleo, que é um solzinho. Parece um mini sistema solar. Esse modelo do átomo não tem nada a ver com a realidade. Entendeu? O átomo não tem essa forma. Entendeu? O elétron não é uma coisa que a gente pode dizer é uma bolinha. Porque o que acontece? Quando você descobre o comportamento do mundo muito pequeno, e eu sei que vocês prepararam aí uma sequência de imagens que a gente pode visitar agora, você percebe que o comportamento da matéria, das coisas que compõem a matéria, porque nós aqui, né? Nós somos feitos de células, né? As nossas células, quando você pega lá um microscópio muito poderoso, cara, no fim é tudo molécula, e a molécula é feita de átomos, e átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. E quando você estuda o comportamento dessas partículas muito pequenininhas, a regra muda. Então, eu vou mostrar porque a regra muda usando essas ilustrações que vocês prepararam da fenda dupla. Ok. A gente mostra primeiro qual, Marcelo? Mostra o que é uma fenda dupla antes. Dá pra mostrar? Dá, dá. Só pra vocês entenderem o que é. Aqui tem o anteparo com os dois buraquinhos e uma tela no fundo e as bolinhas. Pode mostrar qualquer uma delas e depois a gente vai revertendo pro começo. Ok. Ver o que vocês conseguem mostrar aí. Só acertei aqui na imagem. Aí. Ótimo. Então, olha só. Beleza. Então, o que vocês estão vendo aí, né? O que vocês estão vendo? O anteparo com duas fendas, duas linhas, né? Com um buraco. E lá atrás você tem lá o quadro negro com um monte de bolinhas. Então, a ideia é a seguinte. Se um elétron fosse uma bolinha, você podia ter um canhão de elétrons atirando esses elétrons, um monte deles, pra eles atravessarem essas fendas duplas. e se os elétrons fossem umas bolinhas, vocês iam ver o quê? Você iam ver um monte de elétrons batendo aqui e batendo ali justamente atrás da linha das fendas. Vocês estão vendo que o desenho no quadro negro representa exatamente o desenho das fendas. Então, isso é representar aquela ideia do elétron como uma bolinha, né? Como uma partícula. Só que quando as pessoas começaram a fazer experiências desse tipo ou parecidas com o elétron, eles perceberam que o elétron não era apenas uma bolinha. O elétron podia ser uma partícula, mas ele também podia ser uma onda. Então, se o Bruno puder mostrar a outra imagem, vocês vão entender o que quer dizer isso. A gente não ensaiou isso, moçada. Por isso que as imagens estão ali. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, olha só o que acontece. Olha completamente diferente. Esquece os elétrons, moçada. Um segundo. Imagina que você tem água, entendeu? Água passando. Você tem o obstáculo. Você pode imaginar que você tem lá um monte de pedras na beira do mar e tem um buraco entre duas pedras e a onda passa por esse buraco. Se você pudesse ver o que acontece atrás das pedras, você ia ver que as ondas ficam meio que deformadas, entendeu? E elas formam o que a gente chama um padrão de interferência construtiva e destrutiva. Quando você vê uma linha brilhando, é a interferência construtiva. Quando você vê uma linha escura, é uma interferência das ondas destrutivas. Quando você soma duas cristas de onda uma com a outra, você ganha mais onda. E quando você tem uma crista de onda que vai com a onda, né? Imagina a onda como sendo uma coisa andando assim, né? Então, tem crista e tem a depressão da onda, o vale. Quando uma crista encontra com o vale, elas se cancelam. Então, fica escuro. Quando duas cristas se juntam, elas formam essa interferência construtiva. E você vê uma coisa muito estranha, que é a seguinte. Se você pudesse imaginar a projeção disso, a linha mais brilhante está justamente entre as duas fendas. Então, essa imagem é completamente diferente da imagem do elétron como bolinha. Aí você fala, claro, né? Água é água, pô. Água é uma bolinha, né? Só que essa é uma coisa linda. Se você pega elétrons e faz exatamente esse tipo de experimento, você não vai ver aquelas duas linhas atrás da fenda no quadro negro. Você vai ver isso. você vai ver uma, vamos dizer assim, uma superposição de elétrons separados. Porra, aqui tem muito elétron, aqui não tem tanto elétron, aqui não tem tanto elétron. Então, se você usasse a mecânica quântica para calcular qual é a probabilidade de que um elétron ia passar por uma fenda e ia cair no meio ou na segunda interferência ou na terceira interferência, você pode fazer isso. Então, você tem que substituir a linguagem de eu tenho certeza que a linguagem é na física clássica para eu tenho uma probabilidade de que eu vou acertar ou não o resultado. As coisas não são mais concretas. Isso porque o elétron, e aí é que é a coisa louca, entendeu? O elétron não é nem uma partícula, nem uma onda. O elétron é ambos. Ele pode se manifestar como uma partícula se você, por exemplo, tiver um experimento de fenda que tem uma fenda só, que eu acho que você tem essa imagem aí, não tem, Bruno? Se você pega um experimento, olha lá, uma fenda só, o elétron não vai poder interferir com ele mesmo, entendeu? E você vai ver lá as bolinhas atrás exatamente como se fosse uma partícula. Mas quando você coloca, em vez daquela imagem da fenda dupla, você vai ver as interferências construtivas e destrutivas, ok? Então, aquele paradigma de que você ou tem uma partícula que é uma coisa que é pequenininha, limitada no espaço, ou você tem uma onda que é uma coisa que se espalha no espaço, foi destruído. e você tem que pensar na matéria como tendo o que a gente chama de uma dualidade partícula-onda. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque, hoje, a gente vê que a física quântica é que é a física. A física clássica, aquela antiga, é uma aproximação. Então, quando você começa a olhar para objetos cada vez maiores, você vai lá de um elétron para um átomo, para uma molécula maior, esses padrões de interferência vão ficar cada vez menores, mais difíceis de serem produzidos, e você começa a ter um comportamento mais de matéria. Tipo, você olha para um carro, entendeu? Um carro, quando entra em um túnel, não vai criar um fenômeno de difração como uma onda, né? Mas, segundo a física quântica, todo objeto do universo, inclusive você, tem um pouquinho de onda em você. Só que esse pouquinho é tão minúsculo que esses efeitos são completamente desprezíveis na nossa vida do dia a dia. Então... Marcelo, eu acho que tem um mito no meio desse meio de que a física quântica é menos precisa que a física clássica. Na verdade, isso foi desmontado, é meio que o contrário, né? A física quântica é a física mais precisa, é a física de maior precisão, é a ciência mais... com maior sucesso na história de toda ciência, entendeu? Não tem nem nada que se pareça com a física. Isso daí é que justifica o fato de a gente ter esses aparelhos aqui, entendeu? Que são aparelhos completamente... Tudo que é digital, Marcelo, depende de física quântica. Então, o fato de que o seu iPhone funciona, entendeu? De que os GPS funcionam, de que a sua televisão 4K funciona, etc. Tudo isso vem da física quântica. Então, laser, que está em tudo quanto é lugar, tudo isso depende... Então, a física quântica transformou... Então, olha só que legal isso. Um bando de europeus, fisioeuropeus lá, não todos homens, mas a maioria homens, né? Nas três primeiras décadas do século XX estavam completamente apaixonados pelos mistérios da matéria, dos átomos, desenvolvendo essa teoria sem ter a menor ideia de que as aplicações dessa teoria, 20, 40, 50, 70 anos depois, iam transformar completamente o mundo, né? Eles estavam querendo entender os átomos. Eles não iam saber que ia ter energia nuclear, que é igual a MC2, podia ser usado na matéria para converter matéria em energia, energia em matéria. Eles não podiam ter imaginado nada dessa tecnologia digital e, agora, a ideia da computação quântica, de você usar esses comportamentos de superposição nos computadores, um tipo completamente de computadores. Então, esse é o primeiro mistério. A ideia da dualidade partícula-onda, entendeu? Mas o fato das coisas serem misteriosas não significa que você não possa usá-las para calcular as coisas para construir máquinas. O mistério da física quântica é a interpretação. O que isso significa? Quando você escreve uma equação em física no mundo clássico, as leis de Newton, que imagino que alguns ouvintes tenham, talvez todos, tenham estudado no ensino médio, lá na F igual a MA, essas equações tratam da matéria. Você pega uma bolinha, a bolinha vai andar em movimento, então você está movendo a bolinha com aquela equação. Então, a equação usa como objetos para descrever a realidade a massa da bolinha, a aceleração da bolinha, a força na bolinha, coisas que todo mundo aqui está entendendo. Quando você vai escrever as equações da mecânica quântica, as equações que descrevem a superposição das ondas de elétron que causam esse padrão aí que a gente viu de interferência, a equação não escreve o elétron como bolinha, é uma equação que descreve o que a gente chama de uma função de onda. E os próprios caras que inventaram essa função de onda, o Schroeder, não entenderam o que ela era. Só anos depois é que um cara chamado Max Born falou que a função de onda não existe na realidade. Quando você tira o quadrado dela, 2 ao quadrado é 4, ela vai dar a probabilidade de você encontrar o elétron aqui ou encontrar o elétron ali com essa energia. Então, você transforma as equações de coisas que existem, a bolinha existe na física clássica, por uma teoria de probabilidades, de coisas que realmente não são palpáveis. Então, aquela coisa que é a concretude da física clássica meio que vai se esvanecendo como se fosse um nevoeiro, entendeu? E isso daí contribui para o mistério. Outra coisa que é fundamental, que a gente tem que falar, porque é o papel do observador. Eu acho que aí é o gancho, de onde vem a ideia, eu acho que onde foi que contaminou esse meio esotérico. Sim, por quê? Porque eu falei aí que, por exemplo, vamos falar do elétron para o nosso exemplo de hoje. O elétron pode se comportar como uma partícula, mas ele também pode se comportar como uma onda, depende do experimento, se chama de experimento de fenda única ou experimento de fenda dupla. Quem que decide qual experimento vai fazer? O cientista, o observador. Então, você pode filosoficamente pensar o seguinte, cara, então isso significa que é o observador que vai determinar qual é a natureza física do elétron, se ele é uma partícula ou se ele é uma onda. E como o elétron e as partículas todas, porque isso não é só o elétron, os prótons, os átomos, como essas partículas constroem a realidade do mundo natural, será que isso significa que somos nós, observadores, que determinamos a realidade? Ou seja, será que a realidade da natureza só existe porque nós interferimos com a natureza e determinamos que o elétron é isso ou que o elétron é aquilo? Então, antes, na física clássica, você tinha o que a gente chama da visão do olhar divino, tipo, feito Deus, eu consigo sair fora do experimento e olhar, de fora para dentro. O observador não afeta a natureza do que está sendo observado. Na física quântica, o observador afeta a natureza do que está sendo observado. O próprio ato de medir alguma coisa interfere com aquela coisa. Então, por exemplo, o Heisenberg, que foi um cara importantíssimo, ele que inventou o tal do princípio da incerteza, ele dizia o seguinte, como que a gente sabe que alguma coisa está em um lugar? Por exemplo, a minha xícara de chá aqui, né? É chá, moçada. A minha xícara de chá, ela está aqui, como é que eu sei? Ah, porque eu estou vendo. E como é que você vê? Você vê porque a luz bate na xícara, reflete na xícara e vem para o teu olho. Agora, eu posso fazer o que eu quiser? Eu posso pular para lá e para cá? A xícara não está nem aí, entendeu? Ela não vai interferir. Quando você tem que olhar, entre aspas, para o elétron, você não olha para o elétron porque você não vai ver nada. Você pode criar uma imagem indiretamente de um elétron. Para fazer isso, você tem que enviar uma onda de luz, feita a onda de luz visível, que eu estou vendo a minha xícara aqui. Só que o elétron é tão pequenininho que quando você manda uma onda e a onda, feita uma onda de mar, carrega energia e carrega o que a gente chama de momento. Então, quando a onda... E para você ver alguma coisa, se você mandar uma ondona e o negócio é pequenininho, a onda vai passar por cima e você não vai ver nada. Você tem que mandar uma onda que é mais ou menos do mesmo tamanho da coisa que você está querendo ver. Aí ela vai bater e vai rebater, entendeu? Você tem uma pedrinha e vem uma onda de dois metros, ela vai passar por cima e ninguém vai... Mas se você tem uma pedrinha e vem uma ondinha, a onda vai bater e vai voltar e você fala, tem um obstáculo ali. O problema é que o elétron é tão pequenininho que para você mandar uma onda que seja pequenininho, quando ela bater no elétron, a energia da onda vai inversamente com a distância entre as cristas, que a gente quer um descomprimento de onda. Para a onda ser pequenininha, tem que ser uma... As cristas têm que estar muito pertinhas, que nem quando você pega um acordeon e você toca acordeon, ele aumenta a sanfona, então a diferença do tamanho ali é alta, ou você aperta aquelas... O fole fica pertinho. Essa que é a ideia. Então a onda, quando bate no elétron, empurra o elétron. Então ela afeta a posição do elétron. Então o ato de observar, ou seja, de você enviar uma onda para o elétron, afeta a posição... Ou seja, você não consegue determinar exatamente onde o elétron está, porque o ato de observar muda o lugar de onde as coisas estão. Então você pode apenas observar com uma certa precisão limitada, que é o tal do princípio de incerteza. É daí que vem. A posição do elétron é qual? Ela é aqui, mas mais ou menos. Porque o elétron não é uma partícula, o elétron se espalha no espaço. Então tudo fica meio difuso e o papel do observador é importante no sentido dele afetar o que está sendo observado. Então as pessoas falam, mas então será que significa que eu observar o mundo está afetando o mundo? Essa aqui é a história do esoterismo. Ou seja, se eu pensar de alguma forma positiva e agir de alguma forma positiva, será que eu vou estar atuando no universo de forma a transformar a maneira como as coisas acontecem para que o universo me responda também de uma forma positiva? Certamente não através da física quântica. Então isso não tem nada a ver com a física quântica. Agora eu garanto para você o seguinte, que se você tiver uma atitude positiva com relação à vida, a tua vida vai ser muito melhor. Não tem a menor dúvida disso. Entendeu? Então eu acho que tem uma coisa assim de que você não precisa usar a física quântica para defender a relação entre, vamos dizer, uma pessoa que pratica algum tipo de cura. Pode ser massagem, pode ser meditação especial, pode ser o que vocês quiserem. Pode passar uma pedra quente, tem milhões delas. Você não precisa justificar a importância da relação entre o paciente, e eu vou chamar de curandeiro aqui, através da física quântica, para entender a importância que é você ter uma transferência, uma relação positiva entre uma pessoa que precisa de ajuda e uma pessoa que é sensível o suficiente para ter algum impacto na vida daquela pessoa. Agora... Uma das definições de magia mais clássica que tem é que justamente a magia capacita o operador a alterar a realidade baseada na sua própria vontade. Então, pegando o que você falou, a física quântica não se enquadra, ela não encaixa nessa definição. De jeito nenhum. Porque a física quântica só age em distâncias atômicas e subatômicas. E a nossa realidade, a realidade com que a gente pensa e o nosso pensamento também, mesmo que tenha tido algumas pessoas aí que... Até pessoas bem conhecidas têm falado que o nosso pensamento tem um fundamento quântico. O nosso pensamento não tem um fundamento quântico. Quer dizer, a essência da coessência humana é praticamente toda clássica. Entendeu? O que tem de quântico lá é muito pequeno. Então, o que é importante a gente entender é que esse tipo de apropriação da ciência de ponta para você explicar certos desejos esotéricos é muito mais antiga do que a física quântica. Entendeu? Isso daí é uma coisa que faz parte da história do conhecimento da humanidade, já que é o nome de vocês. Se vocês olharem para a história... Por exemplo, eu escrevi um livro chamado O Fim da Terra e do Céu. Ok? E esse é um livro que também foi bem conhecido e tal. Nesse livro eu conto como a relação da humanidade com os mistérios do céu, os eclipses, as chuvas de meteoros, arco-íris e um monte de outras coisas que acontecem. Por exemplo, a conjunção que está tendo agora entre Saturno e Júpiter, que a gente está falando é a estrela de Belém que voltou. Pois é, é a interpretação. O ponto é que existe toda uma história belíssima, na verdade, da relação entre o mistério que é ser curioso sobre o universo e o que está acontecendo nos céus. Isso daí vem muito antes, vamos dizer assim, da física quântica. E no século XIX, que a gente está falando das ondas eletromagnéticas, cara, os melhores físicos da época, os grandes físicos, o cara que descobriu o elétron, o JJ Thomson e um bando de outros, eles podiam jurar que as ondas eletromagnéticas e o éter, que era o meio que suportava, dava suporte para essas ondas, era um canal de comunicação com os espíritos das pessoas mortas. Então, vários físicos vitorianos, os melhores, faziam sessões espíritas porque eles acreditavam que existia uma relação entre as ondas eletromagnéticas e o mundo invisível dos espíritos. Aí, cara, quando Einstein veio e mostrou que não tem éter nenhum, que onda eletromagnética é a luz se propagando, a velocidade da luz e tal, essa moda foi embora. Mas por que eu estou falando? Esses exemplos mostram que a tendência atual não é a primeira vez que isso acontece. Quando você tem uma ciência que tem um canal, vamos dizer assim, misterioso, a gente não sabe o que está acontecendo nos céus, então os céus são mágicos. Então, a gente tenta criar uma relação com os céus através de um misticismo, através de xamãs, que é através de danças, rituais, etc. A gente não sabe o que é essa onda eletromagnética, o que é esse éter. Então, quem sabe isso tem a ver um pouco com o mundo após a morte, que é uma das coisas que, obviamente, sempre fascinou o Frankenstein. Outro exemplo, usando a física de paciência de conta da época, que era o fato dos nervos serem transmissores de correntes elétricas que mexem os músculos para, de repente, fazer com que a ciência resolva o problema da morte, que é o problema perene da humanidade. Você ser vivo é você saber que um dia você não vai mais ser vivo e, portanto, como você vai lidar com essa questão. Então, agora, a física quântica está pegando esse papel, sabe? Tipo, essa é uma física que tem vários aspectos complicados, por exemplo, essa dualidade partícula-onda, o fato de ela ser probabilística, o fato de você ter uma relação entre o observador e o observado, que é realmente interessante. O fato de a gente não conseguir ainda interpretar exatamente o que é a física quântica, o fato de ela ter feito no gato de Schrodinger, que a gente não comentou aqui, de você poder criar superposições. Eu falei de elétrons, mas se você pegar numa caixa e colocar um gato que pode estar morto ou vivo ao mesmo tempo, então ele está morto e vivo igual, tem a probabilidade de estar vivo ou morto ao mesmo tempo. Então, quando você extrapola do muito pequeno para a nossa, vamos dizer assim, esfera de atuação, você percebe que você tem esses paradoxos estranhíssimos, tipo o gato de Schrodinger, que foi o cara que inventou a física quântica e ele interpretava a física quântica por vários motivos, um deles sendo essa coisa probabilística e tal. Então, ele quis usar o gato de Schrodinger como uma crítica à própria Terra. Olha que ridículo se eu usar as leis da física quântica para um gato que pode estar vivo ou morto numa caixa que eu não posso olhar dentro dela, eu tenho que escrever uma equação que diz que ele está 50% vivo e 50% morto. Ridículo. Então, o cara inventou isso para criticar a teoria que ele mesmo fez, entendeu? Então, por quê? Porque a gente realmente ainda tem uma dificuldade de interpretar a física quântica. E como, isso é uma coisa muito importante, como toda ciência, não só a física quântica, mas toda ela, biologia, depende da nossa experiência, do fato de nós estarmos no mundo através da captação, através dos nossos sentidos, do que a gente vê da realidade. O mundo quântico, ele também faz parte dessa experiência de estar no mundo. a gente olha para um detetor, a gente não vê um elétron, mas a gente vê uma luzinha piscando ali quando o elétron, entendeu? Então, o que é importante nisso é que tudo que a gente cria em ciência depende da nossa experiência em estar no mundo, em estar vivo, em estar interagindo com a natureza. Só que, no caso da física quântica, essa interação com a realidade é meio que amplificada para uma coisa estranha. Por exemplo, tem tanta coisa para falar. Por exemplo, a ideia da não localidade, essa que é mostrada do esoterismo adora. A não localidade na física quântica é a seguinte, cara. Quando você fala do mundo normal, eu peguei essa canetinha vermelha aqui, ela veio aqui porque eu peguei ela, eu interagi diretamente com ela. Então, você tem um caos e efeito local. Eu estou batendo nela aqui, né? Pois é, se você pegar um elétron que está girando nessa direção, porque os elétrons são meio, eles têm um giro próprio, e um elétron que está girando nessa direção, criar um par, separar esse par, e você não sabe em que direção que cada um está girando, você nem sabe que esses elétrons criaram esse par. Se você medir em que direção que esse elétron está girando e você terminar que está para baixo, você vai saber 100% que esse elétron aqui também vai estar girando para cima, nessa direção. É como se fosse o seguinte, vamos dizer, um cara, dois irmãos gêmeos, um mora em Brasília e o outro mora em Singapura, entendeu? E eles, todo dia, às sete horas da noite, eles entram no bar. E todo dia que eles entram no bar, se um pede cerveja, o outro pede whisky. Então, sem se comunicar, um irmão está em Brasília, pede cerveja, o cara lá em Singapura vai pedir whisky. E se o cara em Brasília pede whisky, o cara em Singapura vai pedir cerveja, sem eles trocarem informação. Porque eles são o que a gente chama de um par, a gente chama de um par emaranhado, chama emaranhamento pôntico. Isso é muito louco, porque você tem uma estrutura que independe da distância... Para se comunicar. Para se comunicar. É como se ela... Não é aí que o boso de Higgs entra para tentar resolver essa equação? Não. Não tem nada, boso de Higgs não. Que bom. São duas coisas que, aparentemente, não estão se comunicando, que sabem instantaneamente, uma sabe instantaneamente qual é o estado da outra. Aí a moçada pira, eu falo, é claro, é por isso que eu tenho premonição, entendeu? Porque eu estou ligado, eu, o João, estou ligadíssimo com a cabeça da Maria e eu sei se a Maria está com dor de cabeça porque eu também vou estar. Olha que coincidência, cara, a gente está com dor de cabeça ao mesmo tempo porque nós estamos emaranhados usando a física cósmica. Então, essa relação é estranhíssima. O Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância. porque é imediato, né? É imediato, aparentemente, instantâneo não dá para dizer, mas é mais rápida do que a velocidade da luz. Então, existe uma coerência entre duas coisas que existem no mundo que desafia, não viola, não tem nada a ver com violar a teoria da relatividade, o Einstein está errado, não, nada a ver. Mas, de alguma forma, esses pares de objetos e o que é mais legal é o seguinte, é que não é uma coisa de um metro, dois metros. Você pode pegar um elétron que está aqui e um que está em órbita em torno da lua e essa coerência continua. Ela tem dimensões astronômicas. Entendeu? Isso é uma coisa muito incrível. Então, quando você mistura isso, cara, é muito misteriosa essa física quântica. Agora vocês já sabem por quê, porque realmente esses fenômenos são. Mas, lembrem-se sempre o seguinte, que esse par aqui que foi criado, para você manter essa coerência, você tem que ter condições extremamente especiais. Entendeu? Qualquer interferência de calor, de ondas eletromagnéticas destrói essa coerência quântica. Entendeu? Então, não é que, ah, é mole fazer. Não, não tem nada. É muito difícil fazer. E o cérebro humano é um ambiente úmido e muito quente. Entendeu? para essas coisas acontecerem. Então, infelizmente, tudo indica que não é por aí. Mas é superinteressante conversar só. A gente tem uma pista já, Marcelo, do que poderia ser esse emaranhamento? Se a gente já tem alguma hipótese, alguma coisa aí na ciência moderna, do que poderia, ou ter algum fator de comunicação, ou seria alguma coisa de, sei lá, um sincronismo? A gente sabe mais ou menos por onde vai esse caminho? Não. O que acontece com a mecânica quântica é o seguinte, a gente sabe usar e a moçada usa, por exemplo, esse tipo de emaranhamento para criar códigos em criptologia, para você ter códigos que você não consegue quebrar de senhas, etc., em banco, para você mandar dinheiro para um lugar, para outro. Você usa isso, esse emaranhamento. Então, as pessoas estão usando isso na prática, mas ninguém sabe exatamente. A gente sabe escrever as equações, a gente sabe construir os objetos, mas a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não conhece um mensageiro, né? Não tem um mensageiro. É uma unidade profunda entre duas coisas separadas no espaço e no tempo. Então, é como se o espaço e o tempo não existissem para esses pares emaranhados, vamos dizer assim. Muito legal. O Rafael Arraes, aquele mesmo que você mandou abraço no início, ele fala assim, se isso funcionasse para a gente, um vidente emaranhado com alguém iria acertar 100% dos palpites. Exato. Não poderia errar nunca. Por isso, que isso só se dá no mundo... Todas as interferências concretas, infelizmente, elas destroem esse tipo de comportamento, mas não deixa de ser um aspecto incrível da realidade, um aspecto meio mágico da realidade física, mesmo que não seja a explicação para as pessoas terem essa ideia de sincronicidade, que todo mundo tem, eu também já tive, né? Por isso que eu escrevi um livro chamado A Simples Beleza do Inesperado. Inclusive, Marcelo, eu queria aproveitar esse gancho e talvez seja uma resposta muito curta, mas, academicamente, eu queria saber o seguinte. Jung, quando montou a teoria da sincronicidade, ele se juntou com o Wolfgang Pauli, que também, até onde eu sei, é um expoente aí do... Mas eu não sei, academicamente, o quanto o Pauli tem essa bola... O Pauli foi um dos grandes físicos da história, um dos maiores, né? Tipo, entre os dez maiores da história. Cara, não era brincadeira, não. Ele... Olha só, será que você falou nisso? Eu vou mostrar uma coisa para vocês que está bem aqui na minha frente. Espera aí um segundo. Isso eu vou de live. Esse livro acabou de sair aqui nos Estados Unidos. Olha só. Sincronicidade. A busca épica por entender a natureza quântica da causa e do efeito e a história da relação entre o Pauli e o Jung. O Wolfgang Pauli e o Gustav Jung, né? O grande psicanalista lá. Então, esse cara... E esse cara é físico. Ele é um historiador da física e tal. Eu conheço o Paul Halpern. É... Então, você vê que tem uma história fantástica. O Pauli, ele foi analisado pelo Jung e o Pauli tinha sonhos, assim, estranhíssimos. Em que ele sonhava com ações, números, né? O cara era... E ele estava achando que ele estava meio que enlouquecendo e tal. Estava ficando cada vez mais deprimido, não sei o que e tal. E eles começaram a falar sobre esses problemas da física quântica. e o Jung falou, cara, isso daí talvez tenha um pouco a ver com essa questão da sincronicidade que é conhecida na história da cultura humana, entendeu? As pessoas sempre falam dessa ideia de sincronicidade, né? Só que o chato dessa história é que quando você começa a aplicar probabilidade, a possibilidade de que duas pessoas possam ter pensamentos semelhantes, com contextos culturais semelhantes e tal, ao mesmo tempo, como a gente tem sete bilhões de pessoas no mundo, a probabilidade de que um par de pessoas possa ter esse tipo de experiência três, quatro, cinco, dez vezes na vida, não é tão pequena assim, entendeu? Ela é pequena, mas ela não é zero, vamos dizer assim. Então, as coisas acontecem, né? Então, talvez não seja essa a mágica da natureza, entendeu? Talvez a mágica da natureza seja outra. Mas está lá na ilha do conhecimento, como o Leo já falou. Muito obrigado pelo... Inclusive, agora vai ficar como indicação para mim, porque eu sou psicólogo e sigo muito os pensamentos junguianos e da psicologia analítica e agora eu vou ter que ir atrás desse livro. Você já ouviu alguma partícula chamada Neutrino? Aham, já. Neutrino, partícula fantástica. Foi o Pauli que inventou essa partícula e depois ela foi descoberta. Então, o cara é super feno. A gente ainda está num processo... Como você falou, né? A física clássica, parece que ela chegou ali no limite de a gente compreender. Mas a física quântica, a gente ainda está descobrindo coisas novas o tempo todo, né? Com certeza, com certeza. E isso é muito legal, né? Quer dizer, isso é uma coisa bacana, né? As pessoas têm que entender que o fato da gente não ter todas as respostas em ciência é o que faz a ciência ser interessante, entendeu? Porque o importante na ciência é a ignorância ou não saber, né? Se a gente soubesse tudo, então você podia se aposentar e ir embora, né? E, sei lá, pegar surf e tal. Mas o ponto é que quanto mais a gente aprende, mais perguntas a gente é capaz de fazer sobre a natureza da realidade. E a coisa é meio que infinita, entendeu? Você vai aprendendo mais a tal da ilha do conhecimento, né? O mundo do conhecimento vai crescendo, crescendo, mas esse oceano desconhecido meio que vai crescendo junto com essa ilha. Porque você pode fazer perguntas que antes a gente não fazia. Tipo essa mini história que eu contei pra vocês dos mistérios do céu no século XVI, XV, três, quatro mil anos atrás, até o Newton. Aí depois você tem as ondas eletromagnéticas e o mundo dos espíritos. e agora a física quântica com todo esse emaranhamento, a relação entre observador e observado, etc. Então, com certeza. A gente... Em algum momento da história, o Império Persa, ele cresceu e ele trouxe pra dentro dele o povo caldeu. E o povo caldeu tinha uma classe de sacerdotes que eram chamados de magi. E eles eram os homens da ciência da época, né? Então, obviamente, que eram considerados grandes sábios porque eles olharam pro céu, começaram a entender o céu e entenderam que o que acontecia na Terra tava alinhado com aquele relógio celeste ali, né? E é engraçado porque a gente descobriu... A gente descobriu Urano, se eu não me engano, em 1781. Netuno em 1846, acho. E Plutão foi na década de 30. Se eu não me engano, foi em 1930. E tem alguns relatos desse povo antigo mostrando já nove planetas no Sistema Solar. E aí, como você também é astrônomo, você acha que a possibilidade deles terem já detectado esses planetas, vamos dizer assim, pode ser fruto de uma sabedoria ou de uma tecnologia que a gente perdeu e que talvez eles, por serem grandes entendedores do meio natural, né, tinham essa conexão com a natureza, perceberam os sinais disso? Ou isso pode ter a ver, por exemplo, com a própria órbita desses planetas? Talvez naquele momento, por serem órbitas, né, que não são tão iguais as da Terra, estariam mais próximos da Terra a ponto de conseguir ser observados. Então, com relação à segunda possibilidade, eu diria que não, porque essas órbitas, elas demoram, obviamente, muito mais para dar uma volta em torno do Sol, né, porque estão mais longe, né? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Júpiter, 12 anos, e para dar uma volta, Saturno, 29 anos. 28. 28, 29 anos por aí. Então, quer dizer, então não seria, e Urano e Netuno estão mais longe, mas não ia ser mil anos, né, para dar essas voltas. Porque os tempos são maiores, mas não tão maiores assim. Eu diria que tem várias maneiras de pensar sobre isso. Primeiro tem que se olhar os documentos e ver exatamente o que é que eles estavam falando, né? Porque é muito fácil falar, ah, olha lá, eles viram que tinha nove planetas. Então, o que era planeta para eles? Como que eles identificavam a diferença entre estrelas e planetas? E isso é importante da gente entender. E talvez, quem sabe, entendeu? A gente não sabe nada da tecnologia deles, mas você construir um telescópio... É verdade, para você ver Urano, não tanto, mas Netuno, Plutão, você precisa de um telescópio grande. Mas se você pegar duas lentes e colocar elas uma na frente da outra, você pode criar um telescópio rudimentar que pode ajudar a desvendar um monte de coisas. Então, por exemplo, você hoje com um binóculo aí que você compra na feira, você pode ver as luas de Júpiter, que é uma coisa que o Galileu teve que ver lá com o telescópio dele. Então, é óbvio que essas civilizações já conheciam o vidro, já podiam fazer com objetos de vidro. Então, quem sabe, eles puderam dar uma amplificada na visão deles. Então, eu diria que uma das coisas que a gente não deve nunca fazer é subjugar o conhecimento e a inteligência dos nossos antepassados. Eles eram tão inteligentes quanto nós somos agora. Não tem a menor dúvida disso. A capacidade intelectual humana não cresceu nos últimos 3 mil anos. O que a gente tem de diferente é que a gente tem um conhecimento acumulado muito maior, especialmente agora com o método científico. Então, a gente teria que olhar para esses documentos com calma e realmente entender dentro do contexto da linguagem, do simbolismo celeste deles, o que eles querem dizer com esses planetas. mas, realmente, a olho nu, talvez Urano, talvez Urano, talvez Urano num céu de deserto fantástico, entendeu? Porque o deserto é super seco, então você tem um céu muito lindo, né? Mas, muito pouco provável. Mas, certamente, o que Urano e Netuno fazem, isso é muito importante, eles causam perturbações nas órbitas de Júpiter e Saturno. Então, se você tem um conhecimento histórico acumulado de muitos séculos, que consegue dizer, olha, a órbita de Júpiter é assim, e, de repente, a órbita de Júpiter começa a ter algumas anomalias, você pode especular que talvez existam outros objetos que estejam causando essas anomalias, né? Então, foi assim que se descobriu Urano e Netuno. Urano e Netuno foram calculados antes de serem observados, né? Então, as pessoas olharam para a órbita de Saturno e falaram, cara, essa órbita não está certa, tem alguma coisa acontecendo. O que pode ser? Há um outro planeta que está puxando gravitacionalmente Saturno e causando um desvio. Onde que vai estar? Vamos usar as leis de Newton para calcular exatamente onde vai estar e, pum, quando Heschel observou, estava exatamente onde era para estar. Uau! Essa é a beleza. Lindo isso, né? Como você consegue criar uma teoria e fazer uma precisão dessa? Esses caras, obviamente, não tinham a física do Newton, mas eles podiam ter um conhecimento acumulado muito grande das órbitas e podem ter especulado, ou talvez eles tenham um simbolismo. Por exemplo, deixa eu ver se está certo isso. Os pitagóricos, o número 10 era o máximo para os pitagóricos. Então, eles criaram uma narrativa extremamente complexa para justificar onde que sempre aparecia o número 10 na natureza. Entendeu? Então, eu não conheço a religião dos caldeus o suficiente para entender como que esses magos, mages, estavam interpretando o céu. Então, não é que seja impossível, mas eu acho que é melhor entender as coisas dentro. Uma coisa que eu aprendi com a história da ciência e da filosofia é que você sempre precisa entender o conhecimento no contexto em que ele foi criado, e não no contexto em que você está vivendo no século 21. Entendeu? Uma coisa muito legal que eles tinham é que eles já tinham essa ideia de um... que a gente vivia num sistema que era heliocêntrico. Uau! Fantástico! E é muito legal isso, porque a gente regrediu com esse conhecimento para depois, através de Copérnico, de Galileu, ressuscitar o conhecimento de que realmente o nosso sistema era heliocêntrico e não geocêntrico, como a gente achava na Idade Média. Eles é que regrediam, porque na Grécia Antiga, no ano 350, mais ou menos, antes de Cristo, o Aristarcos de Samos, que aliás era a ilha lá onde nasceu Pitágoras também, tinha proposto um sistema exatamente como o sistema do Copérnico, 300 anos antes de Cristo. e, antes dele, outros caras, o Apolônio de Perga, etc., também tinham proposto não necessariamente o Sol no centro, mas Mercúrio e Vênus girando em torno do Sol, porque você sempre vê Vênus... Você percebe por que Vênus é a estrela matutina e vespertina? Está sempre ou quando nasce o Sol ou quando se põe. Porque está perto do Sol, entendeu? Está chegando em torno do Sol, cara. Então, mesmo os gregos também já estavam fazendo esse tipo de especulação, só que o poder do pensamento do Aristóteles era tão enorme que essas vozes dissidentes aí foram, entendeu? Meio que silenciadas. Mas o Copérnico já sabia do Aristarcos, desse cara de 300 anos antes de Cristo já pensando. Então, você vê que essas coisas percolam, entendeu? Por aí. Mas, sem dúvida, na Idade Média, meio que muita gente esqueceu. A gente, se não fosse até os muçulmanos, muito desse conhecimento grego teria se perdido para sempre, né? Olha, não é que eu queira vender livro, não, mas eu conto essa história em detalhe, toda ela no Dança do Universo. Exatamente todas essas especulações e o combate entre essas ideias heliocêntricas e geocêntricas na antiguidade, etc., etc. Então, está tudo lá. Tem pergunta da moçada aí? Tem, tem. Mas antes de fazer as perguntas, Marcelo, a gente já bateu uma hora, que foi o que a gente tinha combinado. Então, acho que isso é importante. Vamos ver se é possível. E eu queria só fazer um parênteses, assim, que eu queria agradecer em especial ao Rodrigo Filber, que foi quem entrou em contato com o Marcelo inicialmente, que é um apoiador nosso, está sempre com a gente, e é ele que deu o start. Então, eu quero agradecer, um beijo no seu coração, Rodrigo, isso não estaria acontecendo se você não tiver dado o pontapé inicial. mas eu preciso, eu estava prestando atenção em você, Marcelo, confesso. Tem uma pergunta que eu vou fazer, Marcelo, que ela vai sintetizar várias perguntas que foram feitas aqui, e que eu acho que ela é importante até para a gente rumar aí para o finzinho. hoje a gente, talvez não seja um fenômeno do mundo atual, mas tem se tornado um problema a questão da pseudociência. Qual que é o maior mal que você vê hoje, que a pseudociência pode causar para a humanidade? Pode causar um mal tremendo, porque quando você nega o conhecimento científico, sem ter nenhum embasamento científico na sua negação, você está negando o porquê, você está ou repetindo o que alguém disse para você, sem ter feito uma análise crítica, por que eu penso dessa forma, ou porque você está negando porque quer negar, porque a coisa te incomoda. Por exemplo, uma das coisas que a gente fala muito aqui hoje em dia é que essa moda meio anti-ciência que está rolando tem um pouco a ver com o fato de que a ciência, de uma forma ou de outra, meio que controla a vida da gente. Tudo que a gente faz depende de ciência. Eu só estou conversando com vocês aqui do norte dos Estados Unidos porque um monte de ciência teve que acontecer e estar acontecendo para fazer isso que seja viável. Entendeu? Vocês param para pensar no que está acontecendo para a gente poder estar tendo essa conversa. É uma coisa incrível. Desde a luz até, obviamente, toda a tecnologia digital que é necessária para que isso ocorra. E não só isso. Esse é o lado legal da ciência, mas tem aquele lado mais complicado da ciência, quando a ciência começa a dizer o seguinte, olha só, amassada, se vocês não pararem de comer carne, o mundo vai acabar porque o aquecimento global é uma ameaça existencial terrível para a humanidade e não há dúvida de que uma das coisas que você pode fazer a nível individual é diminuir pelo menos 50% do seu consumo de carne. Aí você fala, porra, o cientista vai querer se meter no meu churrasco? Que papo é esse? Aí começa a incomodar. Ou fala, toma um banho mais curto, porque a água, cara, é um bem raríssimo, entendeu? Só 1% da água que existe no planeta é viável para a agricultura, é viável para a gente usar e tal. Então, a água é um bem extremamente importante. Toma um banhozinho mais curto, cara. Não polui a água. Pô, tu vai dizer quanto tempo eu vou ter que ficar no meu banho agora? Que papo é esse, entendeu? Eu vou ficar lá vendo o meu banho e tal. Então, quando começa... E vai por aí. Fora energia, pô. Mesma coisa. Carro elétrico, carro híbrido. Ou quando você começa a falar de vacinas. Olha só. Não é uma questão de opção, moçada. Você precisa tomar vacina. Porque se você não tomar vacina, você está não só se pondo em risco, como você está pondo todo mundo do seu lado, que você ama, a sua família, os seus amigos, em risco também, entendeu? Então, é uma coisa assim que é... Eu diria que é, hoje em dia, nessa sociedade totalmente conectada da gente, criminosa. Sabe? Então, esse movimento anti-vacina. Ah, caso autismo. Cara, não tem nada a ver vacina com autismo, entendeu? São coisas assim completamente desconversadas. Ou faz você ficar doente. Não. Você vai ficar muito mais doente se você não tomar a vacina com probabilidade muito maior, mas é uma intromissão na sua liberdade enquanto cidadão. Eu quero escolher. Eu não quero que o governo me diga, que os cientistas me digam o que eu vou ou não vou fazer. Então, tem esse aspecto da ciência, entendeu? Que, infelizmente, foi politizado. Em vez de ser uma fonte de informação para aliviar o sofrimento da humanidade, que, na verdade, a função essencial da ciência é essa, entendeu? A ciência está aí, cara, para transformar a nossa vida em uma coisa melhor. Entendeu? É óbvio que ela tem um lado sombra também. Tem um lado das tecnologias de destruição, bomba, engenharia genética para o mal, etc. Mas existe essa missão, esse compromisso da ciência com a sociedade é para o bem. É óbvio que ele também é usado para o mal porque os homens são seres imperfeitos. Então, é uma questão de escolha moral do humano que não tem nada a ver com ciência, mas com as pessoas que têm o poder de usar o conhecimento científico. Então, mas as pessoas confundem isso, né? Esse é que é o problema. Então, me preocupa muito por quê? Porque você começa a duvidar do pensamento científico, que existe uma corrente fortíssima com relação a isso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Felizmente, esse governo atual vai embora e a gente vai poder voltar a um país moderno do século 21, né? Em que as pessoas não só entendem como respeitam e precisam de ciência para poder sobreviver, né? O fato do Brasil e os Estados Unidos serem assim, os líderes de mortalidade, não vi os últimos números na última semana, mas certamente os Estados Unidos é. É diretamente relacionado com uma política anticientífica do governo federal. Tem a menor dúvida disso. Então, tem efeito nocivo para... Claro que tem. Aquecimento global é uma invenção. Invenção caramba, rapaz. O planeta está mudando mesmo, entendeu? E quando os paulistas foram invadidos por 10 milhões de cariocas, porque o no mar vai avançar, né? As águas do litoral vão cobrir, né? Eventualmente, se a gente... Aí é que eles vão falar, cara, não é que era verdade mesmo, se a gente não tinha razão. Só que, quando chegar lá, já é tarde demais. Isso tem que acontecer agora, entendeu? Isso é uma conversa super longa aí, que a gente podia passar horas falando, mas só para dar um... Essa pequena, vamos dizer assim, provocada mesmo, explicar para a pessoa, moçada, isso não é um... Não é uma... Como é que eles estão aqui? Uma teoria de uma sociedade secreta que quer destruir o mundo. Não, cara, a gente está tentando resolver os problemas do mundo. É óbvio que existem erros e excessos, mas não fazer e não acreditar é uma opção muito pior, é voltar a um obscurantismo medieval, entendeu? Em pleno século XXI. E pior ainda, cara, é um crime para as próximas gerações, a dos nossos filhos, dos nossos netos, e isso a gente não tem direito de fazer, né? Se uma gente... Fala aí, Léo. A gente, cara, a gente fala muito isso que você está falando aqui no canal. A gente, às vezes, acha bonitinho quando o cara fala de terraplanismo, parece aquela criança que está comendo areia na caixa de areia e você deixa ela comendo lá. Mas quando o cara fala de movimento antivacina, eu acho o comportamento totalmente criminoso, porque essa pessoa esquece de que ela não tomar vacina, ela se torna um ponto onde o vírus não vai ser erradicado. Ela coloca pessoas com problemas de imunodepressão em risco. Ela... O corpo dela se torna um local onde o vírus pode mutar. Exato. E essa mutação pode, inclusive, acabar com toda uma vacinação de um público. Pegar, por exemplo, o exemplo do Rotary, que trabalhou anos e anos no mundo para erradicar a poliomielite, e ela está voltando, porque tem gente que não quer mais dar vacina. Um vírus estava quase erradicado. Então, eu acho isso realmente é muito importante a gente falar disso, você está falando disso, porque essa briga contra a ciência que traz para essas pessoas um senso de pertencimento a um grupo que dá uma ideia de que esse grupo sabe uma verdade de que ninguém sabe, quando na verdade é um... Na opinião do Léo, é um bando de idiota que está colocando todo mundo em risco. E a hipocrisia disso tudo? Eu acho isso tudo muito engraçado, porque o cara fala de terraplanismo, antivacina, seja lá o que, mas está usando um celular cheio de tecnologia digital, que usa física quântica, teoria da relatividade, usa o GPS no carro, que tem a ver com teoria da relatividade, satélites em óbito. Ou seja, na vida do dia a dia, ou se ele ficar doente, ele vai tomar antibiótico. Vai tomar antibiótico. Ou se está com câncer, vai fazer tratamento de radiação. Então, quer dizer, olha que hipocrisia que as pessoas, na vida do dia a dia delas, estão usando todas essas ferramentas desenvolvidas pelo processo científico, mas meio que se esquecem disso, mesmo que usando o canalzinho do YouTube deles, etc., para propagar essas besteiras, com essas tecnologias digitais por trás. Como é que é possível uma coisa dessas? Então, para mim, a coisa... E eu falo isso não só para o pessoal que acredita nessas pessoas, mas para os judeus ortodoxos que fazem a mesma besteira. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, uma comunidade lá em Brooklyn, em Nova York, deixou de vacinar as crianças contra sarampo. O que aconteceu? Um monte de criancinha morreu de sarampo. Então, esses pais aí, cara, tinham que ir para a cadeia. Entendeu? Então, isso aí que eu concordo, porque que bom que vocês estão falando sobre isso no canal de vocês. Acho isso uma coisa muito legal mesmo. Muito importante. Excelente. Assim, para mim, disparado, foi uma das melhores lives que a gente já fez. Sua presença foi importantíssima, Marcelo. Eu quero mais uma vez... Sua presença não só no canal, sua presença na nossa existência é muito importante. Muito obrigado. Eu quero deixar mais uma vez a indicação do canal dele, que está crescendo e tem que crescer muito mesmo. Então, por favor, deem uma olhada lá. Tem muita coisa boa. Tem gente que perguntou sobre o universo paralelo. Ele dá uma pistinha ali e coloca a posição dele, inclusive, em determinados momentos sobre isso. Mas ele já dá algumas... Então, vai lá. Tem muita coisa boa, se não tudo. E aqui na descrição do vídeo, além de ter esse link, tem também alguns livros dele, que ele citou aqui, inclusive, na live. Vale muito a pena. Marcelo, muito obrigado pela disposição de vir num canal sobre espiritualidade relativamente desconhecido, vir aqui falar de ciência, falar de física, falar de física quântica com maestria e com uma didática absurda. Acolheu a gente desde a primeira reunião que a gente fez nos e-mails. Muito obrigado, Marcelo. De verdade. Super prazer. Essa conversa é muito importante. Vocês têm que lembrar que eu ganhei o prêmio Templeton, que é um prêmio que celebra justamente a presença, o pensamento da espiritualidade em várias áreas da sociedade. Então, quer dizer, esse daí não é uma conversa nova pra mim. É uma conversa extremamente importante. Então, aquele garoto adolescente místico que a gente estava conversando lá no início ainda está bem vivo dentro de mim. Valeu, Marcelo. Então, um grande abraço. Obrigado por falar do canal. Venham, pessoal. Deem uma olhada. Aliás, falo a peça de física quântica em vários vídeos diferentes, inclusive no meu curso chamado Física pra Poetas, que é desenhado justamente pras pessoas terem acesso a esse tipo de informação. E é isso. Obrigado pelo convite. Tudo de bom. Um ótimo do 2021, porque pior que 2020, acho difícil. Vai ser difícil. É isso aí, galera. Muita gente perguntou pra gente de realidade paralela, um monte de coisa. Tem um monte de vídeo falando disso no canal do Marcelo. vai lá no canal dele, assiste esses vídeos. Lá vai ter as respostas que vocês querem em vídeos que o Marcelo fez. Tem vídeos, tem lives. Aproveitem. A gente tem maratonado o canal do Marcelo. É incrível. Então, vão lá. Inscrevam-se no canal e aprendam física, gente. Ó, o Natal está chegando. Não vão passar vergonha na frente da família de vocês falando de coisas quânticas que vocês não entendem. Olha só, só a última coisa que eu preciso ir embora mesmo, mas eu vou ter um especial. O meu último, a última aula do meu curso Física para Poetas vai ser no dia 29, agora de dezembro, e é sobre ciência e religião. Então, tudo a ver com a sua turma aí. Então, pessoal, vocês estão convidados. Valeu? Até mais, pessoal. Beijo no coração. Até mais. Valeu, galera. Obrigado.